Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriele Teco, diretora executiva da GACM Management e estou aqui hoje, diretamente do Learning Village, para conduzir mais uma edição do nosso evento Papo de Negócios, que dessa vez traz um tema mandatório para as empresas, estratégias de marketing para contas-chave, ou simplesmente ABM, sigla que quer dizer Account-Based Marketing, que eu vou utilizar bastante aqui ao longo da nossa sessão. E por que falar de ABM? Bom, porque essa estratégia tem sido apontada como a responsável por gerar excelentes resultados em receita para as empresas. Quer ver um indicador interessante? Segundo a pesquisa The State of ABM, conduzida pela Terminus, em 2020, empresas que possuem programas maduros de ABM, dizem que todas as estratégias adotadas para gerar receita, o ABM tem trazido 73% do resultado. Bom demais, né? Ainda mais se a gente considera esse cenário desafiador que a gente está vivendo desde o início da pandemia. Então, já deixo adiantar aqui para você como vai funcionar o nosso evento hoje. Teremos dois painéis formados por executivas e executivas de marketing de empresas que já possuem programas ABM, conhecem bem o caminho das pedras e vão contar tudo para a gente aqui hoje. No primeiro painel, falaremos sobre personalização que gera valor. Será que personalizar em massa é possível? É o que veremos nessa sessão. Já no segundo painel, abordaremos temas como relacionamento, conteúdo e criatividade. Assim, podemos conhecer o ABM para além da inteligência de dados. Mas, afinal, o que é ABM? Que desafios as empresas enfrentam na implementação? Que indicadores devemos monitorar para entender sua efetividade? Bom, tudo isso você vai aprender aqui com a gente hoje. Então, fica por aí e pode rodar a vinheta. Antes de iniciarmos, preciso dividir com você um conceito básico para estarmos todos na mesma página, ok? Afinal, o que é Account-Based Marketing? Embora tenha marketing no nome, precisamos dizer o que o ABM não é. Não é uma estratégia única e exclusiva do departamento de marketing e isso é um ponto muito importante. Então, podemos dizer que o ABM é uma abordagem integrada de marketing e vendas e que cada vez mais também tem interagido com o departamento responsável por clientes, como o Customer Success, por exemplo. E a gente vai ver exemplos a seguir, tá? Dito isso, bora começar esse primeiro painel? Falaremos agora sobre personalização que gera valor. Afinal, despertar interesse e engajar influenciadores de compra em uma conta-chave são desafios diários de quem cuida de estratégias ABM. Nesse sentido, a personalização entra como recurso importante, mas demanda investimento para transformar o one-to-many em one-to-one. Será que personalizar em massa é possível? Como otimizar recursos em ações ABM para ampliar a geração de valor? Que indicadores devem ser monitorados? O que as empresas têm feito nesse sentido? Essas e muitas outras perguntas serão discutidas aqui pelos meus convidados. Quero dar as boas-vindas a... Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Gente, eu quero fazer uma pergunta inicial para todo mundo. Então, quero saber de vocês o que vocês viram de mudanças nos programas ABM dentro das organizações que vocês hoje representam nesses últimos dois anos. E como vocês se adaptaram, né? E que novos contornos esses programas assumiram? Eu vou começar com você, Linéia. Últimos dois anos é só o período pandemia, né? Então, a gente fala de ABM, mas antes disso, a gente tem que falar de um desafio enorme de redução de budget, crise de economia. E acho que é a crise principal no relacionamento humano, né? Como que a gente conduzia isso. E aí, eu acho que assim, do ponto de vista de ABM, a gente tem ali aquela tríade que já é... Muita gente já conhece, mas o relacionamento, reputação e receita. E aí, o relacionamento, que é um pilar tão importante nesses últimos dois anos, ele foi diretamente afetado por alguma... A falta do contato ali, seja do comercial, seja... A gente não vou tendo time em evento. Então, a gente teve que repensar muita coisa e com assertividade, né? E aí, com o timing, a pressão do timing. Diria que tudo isso é muito comum à dinâmica de marketing, mas acho que em especial aí, e trazendo coisas boas que tiveram que acontecer, é que a gente precisou, de fato, ter uma estratégia aqui, além de vendas e marketing. Na Ativity, a gente está hoje desenhado por unidades de negócio, né? São cinco unidades de negócio que o marketing atua. E aí, para cada unidade de negócio, a gente tem desafios de reputação, voltados para receita, de relacionamento, independentes. Alguns a gente está mais avançados em algumas dessas frentes, e outros menos. E aí, a BM, ele se apresenta como uma opção importante ali para a gente conseguir traçar um plano mais em comum, usando mais inteligência de mercado, que para a gente... Eu acho que nos últimos dois anos, a gente avançou bastante o uso de inteligência de mercado para entender espaços que a gente tinha em contas que já eram de base, desafios que a gente tinha em comum para a prospecção de novas contas. Então, acho que a inteligência de mercado foi um ponto bem importante para a gente, para a gente trabalhar um pouco mais com isso, e a parte de Customer Success. E quando a gente fala de base, entender um pouco mais ali do que estava acontecendo já com os nossos clientes. E aí, a gente achar o desafio comum, né? Qual que é a dor em comum aqui para a gente otimizar isso? Para a gente não ficar só no one-on-one e a gente conseguir ir um pouco além, né? Para ganhar a escala, né? As ações de ABM. Então, assim, falando um pouquinho do que eu encontrei aí nos últimos dois anos, acho que foi um pouco disso. Desafio bom, ele, né? Bom. Vou passar para o Marcelo agora. Acho que o principal desafio, Gabi, foi... A gente está em casa, todo mundo trancado, tendo que criar relacionamento com o cliente. E a ABM é muito a questão da personalização, né? Então, tem um primeiro ponto de... Legal. Sobre a metodologia, a gente tem que criar relacionamento. Num primeiro momento, todo mundo foi para o digital. E a gente viu os clientes até, né? Entrando em lives, entre outras questões. Foi bacana. Mas essa curva começou a cair. E como é que você mantém esse relacionamento, o interesse dele. E mais do que isso, né? Como é que você entrega valor de uma forma consistente. Então, isso foi complexo. A gente ainda está nesse momento, né? Do híbrido, do digital. Faz face-to-face, não faz. Faz... O que a gente faz, né? Eu estava até num evento agora de manhã que a gente percebeu que as pessoas estavam querendo mais conversar do que participar do conteúdo em si. Porque você ficou, né? Dois anos dentro dessa pandemia, fechados. E as pessoas querem esse relacionamento. Agora, falando da questão estratégica em si, eu acho que o principal ponto do ABM é você ter, realmente, quais são os drivers daquela conta. Antes de você ir para a metodologia, né? Qual que é a questão realmente estratégica? Por que aquela conta é importante, né? Quanto ela é profitable, né? Quanto ela pode trazer resultado para o business. Mas como é que você insere o time de vendas numa metodologia para trabalhar em conjunto? Porque não é uma metodologia nem de marketing, nem de vendas. É uma metodologia justamente para ajudar você personalizar e chegar a entregar valor na ponta para aquele cliente. Então, fazer com que essa cabeça do time de vendas trabalhe em conjunto com o time de marketing e com outras áreas também, seja BUs, entre outras questões, o time de inteligência. Eu acho que foi mais complexo porque estava todo mundo também dentro de uma bolha fechado nas suas casas e isso foi a maior dificuldade. Agora, indo para esse mundo híbrido, a gente está começando a azeitar, vamos falar assim, esse processo. É, a gente isolou aqui o ABM, mas tudo mudou, né? Todas as estratégias precisaram se adaptar nesse contexto novo. Eu vou passar a palavra para a Simone, que, além de tudo, está num segmento de saúde no meio de uma pandemia. Então, acho que tem bastante história para contar também, né, Cí? Bastante. Na verdade, assim, quando você olha para a vida da gente, saúde foi resetada, né? Conceito de saúde foi resetada, como se você começasse novamente. E aí, pensando no sentimento das pessoas, no que as pessoas estavam pensando ali sobre aquilo, tudo isso conecta com o dado, que tem tudo a ver com o ABM, né? Então, como que você faz para que você esteja conectado com o que é a sua força de vendas, com a sua área de produtos, quais são os insights que você, como marketing, consegue prover para essas áreas, né? E se conectar, de fato, ali com, por exemplo, a Sul América, ela trabalha com quase 40 mil corretores no mercado e no Brasil inteiro. Então, a gente tem uma relação 100% B2B. Então, um insight para a Sul América e para a Sul América passar esses insights para a nossa força de vendas. E para o corretor, é vital. A gente faz isso há muitos anos, né? Agora, você imagina você, nesse meio dessa transformação, você conseguir ressignificar isso. O que a gente vem falando muito é que você não consegue estar bem só fisicamente, ou só emocionalmente, ou só financeiramente. É um conjunto. Então, o que a gente olha muito hoje, a Sul América, ela é especializada em pessoas que cuidam da saúde física, emocional e financeira. Então, o que a gente vem trabalhando muito, né? Assim, como que, primeiro, a gente casa a marca, porque não dá para a gente abandonar a marca. Por mais que você foque em performance, que tem que focar mesmo, né? Você também tem que ter um significado para as pessoas, ainda mais sendo uma empresa de saúde, né? Saúde física, emocional e financeira. E, ao mesmo tempo, como que você faz para a gente ser relevante para o cliente final, né? Para os nossos beneficiários e para o corretor. Então, assim, foi um super desafio, porque ali a gente tinha muito mais do que um negócio para fechar. A gente tinha uma responsabilidade com a sociedade, de fato, né? Então, acho que foi desafiador e eu acho que fortaleceu muito a gente, assim, como empresa mesmo no mercado. Assim, a gente aprendeu muito. Acho que esse é um pouco do... Você passa a linha ali, assim, acho que foi... Marcou, acho que todos nós, né? Acho que esse que é o ponto aqui. Boa! Para finalizar essa primeira rodada, então, Daniel, vou passar a palavra para você. Eu acho que o... Bom, o pessoal comentou de várias coisas que aconteceram nesses dois anos, né? Acho que o principal é que a gente está comemorando que sobrevivemos à pandemia. Mas acho que falando de ABM, especificamente, eu vi algo muito bacana, que foi a ABM se tornar estratégico. Na própria Salesforce, a gente sempre trabalhou com a ABM, sempre teve uma visão orientada a contas, a clientes. O Marcelo falou de Customer Success, a ele também. E a gente foi um dos pioneiros nesse conceito pelo modelo de assinatura. Mas acho que eu assisti a ABM ganhar um protagonismo muito legal. Virou uma área, virou um centro de excelência mundial. A gente contratou gente aqui na região para a ABM. E foi muito legal, porque quando a gente publicou a vaga, o próprio LinkedIn notificou, falou, não é uma vaga muito postada, né? O termo gerente de ABM, o gerente de account base marketing. Então, acho que isso, para mim, foi uma das grandes coisas que eu vi nesses dois anos. O ABM ganhou um protagonismo e ganhou uma posição mais estratégica em marketing. Perfeito. Então, agora eu queria fazer uma nova rodada, agora com perguntas específicas para cada um de vocês, porque, assim, a gente stalkeia vocês, né? Vocês sabem, antes de chamar vocês para eventos, a gente stalkeia vocês. E eu vou ler uma frase aqui, Elinéia. Vê se você reconhece, olha só. Abre aspas. Movimentar o marketing tradicional B2B para um marketing orientado à performance tem sido um processo um tanto quanto desafiador. Você escreveu isso recentemente em uma publicação onde celebrava um prêmio para a CMOS. Aliás, parabéns pelo reconhecimento. Você observa esse mesmo desafio quando o assunto é BM? Se sim, por que sim, né? E se não, por que não? Eu diria que é um desafio diferente, porque, assim, o movimentar o tradicional para a performance ele envolveu cultura, treinamento de pessoas, mas a partir do momento que existe um convencimento, quando os resultados surgem, a gente começa a quebrar um pouco as barreiras. Para mim, para o ABM, ele ganhar força, isso aqui já precisa estar pavimentado. Então, eu diria que trazer o ABM com isso pavimentado foi um processo, não vou dizer fácil, porque nunca é fácil, exige muito planejamento, né? Mas eu existia onde a gente percorreu. O foguete já tinha uma pista ali para o Savo. Agora, sem dúvida, assim, o processo da gente treinar as pessoas é evangelizar com os termos e tudo mais. Uma coisa que eu comentei ali no nosso bate-papo anterior, que existe ainda muita confusão, é assim, mas a gente vai fazer ABM ou inbound nesse caso? E eu fico, gente, não é uma coisa ou outra. E aqui, eu acho que também é um pouco disso. Então, se você já convenceu que performance é importante, que a gente quer ter uma estratégia voltada à geração de demanda, sem deixar de lado a questão de marca, que eu acho também que é fundamental, eu acho que aqui a gente está falando da mesma coisa. A gente precisa pavimentar, a gente precisa treinar e evangelizar as pessoas para a gente estar falando a mesma língua. Então, vai fazer um planejamento com vendas, vai fazer um account planning, está todo mundo na mesma página, de qual objetivo, o que a gente vai fazer. Porque ações simples, elas se saem mil vezes melhor. É aquela coisa de fazer o arroz com feijão, quando a gente está todo mundo falando a mesma língua ali, tem um consenso. Te respondi. Mais do que isso. Perfeito, Elinéia. Super respondeu, fica tranquila. Eu vou passar uma pergunta para o Marcelo. Olha só, Marcelo, sua carreira sempre esteve muito ligada, né? A gente estava falando aqui de digital. E a sua carreira sempre foi muito ligada ao marketing digital, com passagens por empresas como Tecnisa, CIT, Vivo e agora IBM. Você mesmo se define como uma liderança em marketing com DNA Tech Digital. Considerando esse seu background e o papel atual na IBM, que é reconhecidamente uma empresa que tem uma cultura data-driven, que indicadores são mais relevantes para uma estratégia IBM eficiente? Nossa audiência certamente está muito afim de saber sobre indicadores. E que recomendações você pode dar para a audiência no sentido desse monitoramento? Falando de indicadores, primeiro é reputação. A gente chama de três R's. Reputação. Depois, relacionamento. E depois, revenue. Então, como é que você cria relacionamento? Então, você vai ter que fazer um trabalho de landing expand para fazer isso. Você tem que entender quem são os interdutores, quais são as necessidades da empresa, qual é a necessidade daquela pessoa naquele cargo. Tem um monte de coisa aqui dentro. E aí você tem que criar esse relacionamento de confiança e mostrar que você pode ser um todo de leadership. Você pode ser útil para aquela pessoa e para aquela empresa. Reputação é o trabalho de marketing, né? Como é que você cria uma reputação? Como é que você tem produtos e soluções e que podem ajudar aquela empresa, mas também trazer a reputação para dentro da empresa. Aquela empresa pode virar um case no mercado, pode ir muito além do que ela está fazendo hoje. E, por consequência, você vai olhar a questão do revenue, que é o terceiro pilar. E, para mim, a BM não é um trabalho de curto prazo. A gente é muito cobrado aqui por curto prazo. Para mim, é um trabalho de médio e longo prazo. Então, assim, você não cria relacionamento da noite por dia, principalmente reputação. A reputação, você demora 10 anos e um segundo para destruir. Então, esses dois indicadores são muito importantes para gerar revenue, tá? Então, tentando resumir bem, são três grandes indicadores, que são os guarda-chuvas para outros indicadores de marketing. Perfeito. E a gente está falando aqui de um assunto que é tão amplo e eu quero passar a palavra para a Simone, porque, no seu caso, eu trouxe dois contextos que eu acho que ajudam a nossa audiência a fazer essa ponte. O primeiro tem a ver com, primeiro, a sua reputação enquanto estrategista de comunicação e marca, né? A gente já falava aqui sobre reputação, ele também trouxe esses três pilares aí para a gente. E você teve sólidas passagens aí por Itaú e Banco, Cielo e agora Sul América. E o importante aspecto do programa BM tem a ver com estratégias de comunicação bem segmentadas. E eu gostaria de saber como é que você tem feito isso lá na Sul América. Então, o primeiro ponto, a comunicação segmentada em si. E outro aspecto tem a ver com uma particularidade, que eu acho que é a particularidade aí do plano de saúde corporativo, que tem grandes players, são produtos muitas vezes similares e um forte apelo para o preço, né? As pessoas estão sempre muito preocupadas com o valor do plano. Então, só para citar aqui uma tendência do State of ABM Report que a gente já falou anteriormente, aponta que muitas empresas estão usando o ABM para defender receita, né? Não só atacar, mas defender receita, direcionando esforços para a base atual de cliente, foco em LTV, enfim. Isso é uma realidade lá na Sul América também? Então, se você puder trazer exemplos, primeiro falando da comunicação segmentada e depois falando da defesa de receita. Legal. A gente estava antes conversando, né? Aqui. E uma coisa que o Marcelo trouxe no bastidor, eu vou trazer a conversa do bastidor, que é um pouco sobre os nossos times, né? O quanto que os nossos times, o quanto que a gente, como profissional aqui de marketing, tem múltiplas tarefas, né? E isso a gente veio carregando por muito tempo. E eu acho que quando a gente fala de ABM, o primeiro passo é a priorização. Então, quando a gente olha para a segmentação, a gente precisa olhar, eu acho que... E aí já vou até conectar com o seu primeiro ponto, que foi, nos últimos dois anos, a gente foi obrigado a priorizar, né? A gente viu os nossos budgets, né? Sofrendo grandes reduções. E aí a gente teve que ter profundidade de negócio e priorização. Porque aí, de fato, você conseguia, você tinha que ir cirurgicamente, focar no que realmente era necessário para aquele momento. Então, que está totalmente correlacionado para a segmentação. Porque hoje a gente tem múltiplas segmentações. N possibilidades, né? Mesmo, por exemplo, a gente hoje na Sul América, olhando para as grandes contas, né? Para os nossos clientes corporativos, a gente pode trabalhar, assim, várias fatias de mercado. E aí você acaba perdendo o foco. Então, acho que se eu pudesse conversar com a audiência aqui, a gente tem que ser muito claro o que a gente vai trazer de resultado e em qual tempo. Para a gente, primeiro, alinhar as expectativas. Eu acho que esse que é o ponto. E ter conversas, como o Marcelo trouxe, de alinhamento mesmo, de fato, né? Tem coisa que você não consegue no mês que vem, daqui dois meses, daqui três meses, né? No próximo quarto. Não dá. Isso é uma coisa. A outra coisa é a gente sair e aí eu acho que não existe mais espaço só para a gente discutir preço. Então, quando você fala de saúde, você está falando de plano de saúde, seguro de vida, previdência e investimento. Dá para você pensar só no custo de uma maneira isolada? Por quê? Porque na hora que você, de fato, vai usar, a gente também estava falando da sua experiência aqui quando sua filha nasceu. É que, assim, o custo, ele é relevante, principalmente num primeiro momento, só que você tem a geração de valor. Então, vamos lá. Que também, né, se a gente for falar, é tudo que a gente já viu na vida da gente. Então, é a combinação entre você saber, de fato, com quem você... Qual é o seu target daquele momento que você vai priorizar para que você tenha um foco ali de mensagem, mas que valor que você quer gerar para ele, né? Então, na Sul América, o que a gente vem fazendo muito? A gente vem, primeiro, assim, na priorização, dando os passos curtos, né? Porque quando a gente fala de ABM também, você vai alçando tantas possibilidades que você não engaja todas as áreas. Porque CRM, ABM, não é sobre uma área, né? É sobre a área de marketing, só sobre a área de vendas, né? É sobre os nossos parceiros, como a gente tem aqui, né? É sobre os parceiros, é sobre a área de marketing, é sobre a área de produtos, é sobre a área de vendas, é sobre a área de tecnologia. É um conjunto, de fato. Então, você tem que engajar, você tem que priorizar bem, engajar todo mundo e criar valor, né? Que é um pouco o que eu acho que o Marcelo trouxe que eu concordo totalmente, assim. Porque só o preço, pelo preço, é tiro muito curto, né? Assim, não dá. E não é bom nem para o nosso cliente, no nosso caso, para o nosso corretor e para a Sul América, né? O que a gente vem fazendo muito, Gabi, é pensar muito em cross-sell. Porque a gente também, a gente olhou por muito tempo a mídia, né? Então, quanto que a gente conseguia trazer de lead, né? A gente vem com muito disso, mas, ao mesmo tempo, a gente está extraindo o valor da nossa base de clientes. A gente está com uma visão, por exemplo, no nosso caso, que a gente fala de saúde integral, né? Saúde física, emocional e financeira. A gente está conseguindo realmente falar com o nosso cliente e ofertar o produto para ele, que ele precisa, inclusive. Eu acho que essa é uma provocação que a gente vem trabalhando muito internamente e começar a fazer o simples, né? Assim, putz, ações curtas que a gente consiga ir medindo e engajando todo o time, né? Acho que é um pouco disso que a gente vai fazendo lá. Então, exemplo, quem tem plano de saúde conseguir contratar um seguro de vida. Parece óbvio, mas na hora que você vai para a prática, a gente tem vários desafios, né? Boa. Gente, passa tão rápido que eu já vou para a minha última pergunta. Olha só, Daniel, eu te deixei por último, mas eu acho que... Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros, exatamente. E tem uma aspas aqui interessante, porque você se define, pelo menos no seu... que eu stalkei no LinkedIn, apaixonado por marketing, sales e growth. E o que soa interessante aqui para a gente é que são três elementos indissociáveis de uma boa estratégia ABM, né? Então, guardei sua pergunta para o final, Daniel, porque além de você trazer essa ênfase na sua carreira, você também está à frente de uma organização que não só pratica o ABM, como também auxilia as empresas com esse tipo de estratégia. Então, como esse primeiro painel é para a gente trazer contexto, e como a gente já falou aqui de performance, comunicação, indicadores, eu quero falar de processo. Ah, Gabi, já entendi aqui a importância, mas não sei por onde começar. Ou ainda, né? Já comecei, mas não sei como é que eu avanço. Então, queria ouvir de você, Daniel, para a gente encerrar. Que recomendações você pode trazer para a nossa audiência, para quem deseja implementar uma estratégia ABM eficiente e colher resultados práticos em resultado. Legal. Uau! Só isso eu guardei para você, tá? Não, mas acho que é legal que você puxou isso do vendas, marketing e growth, porque eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas de ABM. Porque ABM é uma cola, né? E a gente está aqui num contexto B2B, né? A própria Simone que falou, não, lá é B2B, são os corretores, e ABM, ativo de com certeza, e quem está aqui acompanhando também, né? Porque é um painel de foco em contas-chave. E no B2B, cara, alinhamento, vendas e marketing é tão importante, né? Qual que é o nosso papel em marketing lá? Claro, tem marca, tem propósito de marca, mas é muito performance, é muito desempenho, né? Também, mais uma das conversas de bastidores, né? A gente estava debatendo curto prazo versus longo prazo. E eu acho que essa é a beleza do ABM, né? Quando você tem uma estratégia de ABM, é impossível você ter um ABM sem ter alinhamento vendas e marketing. Então, acho que a primeira parte do processo que eu colocaria é essa. Pense na sua empresa como são as rotinas de alinhamento entre vendas e marketing. A segunda, sem dúvida, é qual que é a tua estratégia de segmentação comercial. Então, quem são meus clientes? Quais são os tamanhos de empresa? Como que eu segmento? Que segmentos vão ter um tratamento ABM? Que segmentos vão ter um tratamento mais massivo, mais one to many, né? Como o mercado diz, mais one para muitos. O terceiro ponto é você avaliar a tecnologia. Então, o que eu tenho de tecnologia para me amparar aí? Será que eu preciso, na verdade, de tecnologia? Às vezes, eu tenho uma estratégia totalmente enterprise, em foco em contas corporativas. Eu vou ter 15 clientes, talvez eu não precise de tecnologia, eu posso fazer o ABM de forma manual, ou não. Talvez eu tenha que fazer o ABM para milhares de contas. Então, acho que isso também é uma reflexão importante, né? Será que eu preciso ou não de um amparo tecnológico para essa minha estratégia? E aí depois é definir qual que é a cara do nosso ABM, qual que é a cara da nossa marca, né? Como que a nossa marca se relaciona com os clientes e o que faz sentido a gente praticar em ABM. Para fechar essas recomendações, eu trago um exemplo prático. Na época da pandemia, que a gente falou tanto, a gente quis fazer uma ação de ABM voltada para os nossos clientes da área de saúde. E aí a gente falou, poxa, qual que é o contexto? Estamos numa pandemia, a área de saúde está sendo estressada, né? Está todo mundo desesperado. E aí a gente montou um kit de gratidão. Então a gente montou um kit que tinha nuts, uma garrafa térmica, um voucher de comida para a pessoa pedir ali no seu dia a dia. E a gente mandou uma mensagem dizendo, vocês são nossos verdadeiros heróis, muito obrigado. Então, por que eu gosto dessa ação? Porque acho que tem a ver com a marca da Salesforce, que é de entender o cliente, ter empatia, se relacionar num nível mais profundo e ao mesmo tempo criar engajamento, né? Criar ali uma percepção positiva de marca. Você me deu um gancho perfeito para eu falar para a nossa audiência. Não sai daí, porque no segundo painel a gente vai falar um pouco sobre essa questão da cultura, né? E quanto a estratégia ABM precisa estar com essas ações alinhadas à cultura de cada organização. Mas no mais, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigada, foi ótimo. Acho que foi um ótimo esquenta aqui, porque ainda temos um segundo bloco aí que tem muito mais pela frente, viu? Muito obrigada. Obrigada, senhor. Muito bom. Está curtindo o nosso papo de negócios? Tivemos uma sessão muito rica, mas foi só a primeira, viu? A seguir temos mais quatro convidados para dividir ideias e casos de sucesso com você. Fica por aí que eu já volto. Pode chamar a vinheta do Bloco 2. Seja muito bem-vindo e bem-vinda de volta ao Papo de Negócios e Estratégias de Marketing para Contas Chave. Nesse bloco falaremos sobre relacionamento, conteúdo e criatividade e inteligência para além dos dados. Até porque tecnologia e inteligência de dados ajudam e muito na condição de ações ABM, mas relacionamento, profundidade sobre o setor da conta-chave, muito conteúdo e uma boa dose de criatividade podem ser decisivas para o sucesso da estratégia. Nesse painel, além de entendermos como as empresas têm utilizado inteligência de dados em ações ABM, vamos aprofundar em estratégias que geram credibilidade, influência e reputação para as marcas. Você está pronto? Vou chamar meus quatro convidados, mas antes, já que falaremos sobre inteligência de dados, começo trazendo dados relevantes. Segundo a pesquisa State of ABM Report, que eu citei anteriormente, empresas que possuem programas maduros de ABM concentram mais de três quartos de seus recursos para a geração de demanda nesse tipo de estratégia. E os retornos acompanham o esforço. Quase 80% das novas oportunidades vem por meio desses programas e 73% de sua receita geral é atribuída ao ABM. Isso nos mostra que, pelo menos para essas empresas, provar o ROI das ações de ABM já não é mais um problema, não é mesmo? E como será que isso funciona nas empresas representadas aqui pelos nossos quatro convidados? Vamos saber? Estão aqui comigo Fernando Migroni, VP de Marketing para a América Latina da Zendesk, Carla Camoy, Diretora Executiva e Head de Marketing e Comunicação da NTT Data, Luciana Lancerotti, Diretora de Marketing da Microsoft e Débora Mick, Diretora de Marketing B2B da Único. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Vamos lá, gente. Contexto feito aqui para a gente esquentar na avaliação de vocês, qual o estágio de maturidade dos programas ABM que vocês possuem hoje e de que maneira vocês têm se relacionado com os times de vendas e growth para acompanhar os indicadores de receita. Aqui em tempo, só uma colocação adicional, na curadoria que a gente fez antes para preparar esse evento, a gente ouviu de profissionais como vocês que essa integração, essa comunicação entre marketing e vendas segue sendo um desafio dentro das organizações, então eu queria que vocês comentassem. Vou começar por você, Fernando. Bom, Gabi, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui no painel. Acho que o primeiro ponto partindo da comunicação entre marketing e vendas, eu acho que isso por muito tempo foi um ponto de atrito entre as organizações, vendas reclamando de marketing, marketing de vendas. Hoje, eu acho que não tem mais espaço para esse tipo de comportamento. A forma que a gente vem trabalhando é de uma forma muito integrada e tendo claro o papel de cada um dentro do ciclo de vendas. Então, onde muitas vezes o marketing tem um papel de geração de pipeline e trazer novos clientes e vendas, ele tem uma atuação mais forte dentro da expansão dos negócios dos clientes existentes. Claro que é um princípio 80-20, ambos trabalham nos dois lados, mas com essa delimitação você consegue focar os esforços e fazer com que o cliente, aquele lead, ele flua dentro do processo de forma integrada e não com uma competição entre as duas áreas. E assim hoje que a gente vem trabalhando e se estruturando. Boa, me conta então como é que está o grau de maturidade na sua avaliação lá do ABM e da Zendez. Olha, eu acho que o princípio da empresa é justamente a experiência do cliente. Então, o ABM, ele está no centro dessas conversas. E aí, a gente vê o que a gente olha nesse ciclo, porque acho que tem duas partes importantes. Quando a gente fala do ABM, eu tenho que olhar tanto a experiência do cliente, mas uma parte de a experiência também do funcionário, a experiência da equipe, porque no final quem está de frente com o cliente. Então, o processo de ABM, ele vai desde você entender o cliente, entender as necessidades, até entender como equipitar as ferramentas e a infraestrutura que ela tem para trabalhar com aquele cliente. Vou te dar um exemplo. Se você, por exemplo, colocar uma meta num atendimento, numa equipe de tempo de atendimento, muito provavelmente você vai começar a ter uma reclamação dada do cliente que ela está sentindo que o seu atendimento está apressado. Então, muitas vezes é importante você entender quais são os QPIs que você quer, quais a infraestrutura que a equipe tem para que você efetivamente consiga fazer um processo de ABM olhando para as necessidades e oferecendo a melhor solução para aquele cliente. Perfeito. E interessante esse ponto das pessoas porque foi a primeira vez que apareceu aqui e a gente vai falar mais sobre cultura hoje também, então acho que criaram um gancho importante aí. Vou passar a palavra para a Carol. Obrigada, Gaby. Dentro da NTT Data, como a NTT Data é uma consultoria em tecnologia, consultoria de negócios, o marketing sempre esteve muito envolvido em toda essa parte de prospecção, nas reuniões com clientes. A gente sempre teve uma participação muito ativa dentro desse processo na geração principalmente de conteúdo e de oferta de valor para o cliente. Então, nesse aspecto, eu já venho de várias outras empresas de tecnologia, esse é um diferenciador que a gente tem dentro do relacionamento de marketing e vendas. E como é que está o grau de maturidade do programa BM lá na NTT? Eu diria que está bem maduro, mas ainda tem muito por percorrer principalmente nesse processo de data analytics. Boa, boa. Então, a gente vai falar um pouco aqui mais de dados. Vou passar a palavra então para a Lu. Legal, obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com meus colegas de mercado, um reencontro de alguns e conhecendo alguns. Gabi, acho que eu vou começar pela maturidade, né? Acho que em questão de Microsoft a gente tem um nome para o programa de ABM que a gente vem implementando há sete anos, então já está num nível de maturidade um pouquinho mais avançado que a gente chama de Modern Marketing e Modern Sales. Então, a gente vem passando por essa jornada nos últimos sete anos e, logicamente, o start dela, o começo de todo esse processo foi com o marketing. A gente fala que a ponta final agora que é como se fosse uma V2 é onde a gente está começando a trazer vendas para essa conversa. Então, acho que a todo momento quando você pergunta como que eu separo essa conversa entre o atrito de marketing e vendas, eu acho que um pouco do que o Fê até trouxe, já do que o Fernando trouxe, eu acho que nunca vai acabar um pouquinho da história em qual é o papel de cada um, né? E o que é legal, acho que diferentemente, acho que essa é uma abordagem interessante para trazer de cada cenário aqui de umas das empresas, aqui no âmbito de papel de B2B, como líder de marketing de B2B, eu olho muito o segmento de diferentes tamanhos, diferentes indústrias. Então, a gente não fala tanto numa perspectiva de acquisition, retention, ou cross-sell, up-sell, que acho que é um pouco o ponto, né, Fê, que a gente fala tanto no mercado, mas eu falo muito sobre a questão de insight. Então, hoje, o papel do ABM ou do Modern Marketing, Modern Sales para a Microsoft está muito alinhado ao que o marketing traz de aumento de contatos para dentro da base, quanto esses clientes e contatos dentro das empresas fazem interação com o conteúdo para que isso vire insight, insumo para o time de vendas conseguir ter melhores approaches com o cliente. E aí, sim, pode ter no aspecto de aquisição, mas muito principalmente quando a gente fala de B2B, de médias e grandes empresas, na questão de como que a gente faz o up-sell e cross-sell a todo momento. Então, acho que, resumindo isso, acho que o grau de maturidade está avançado, acho que depois eu entro um pouquinho de como a gente está evoluindo agora para o Modern Sales, que é onde a gente vê o resultado final começando a vir e a gente diminuiu muito esse conflito. A palavra-chave é quanto a gente capacita as pessoas para essa jornada e acho que o advento da pandemia fez uma aceleração de digital transformation dentro dos times de venda que ajudou muito. Então, acho que a gente ganhou alguns bons anos aqui na parte de readiness, de treinamento das equipes. Legal. A gente vai aprofundar então nisso. O Eitaí, mas eu vou passar a palavra para a Débora, da Único. Como é que está esse contexto lá na Único, Débora? Primeiro, obrigada pelo convite, Gabi. Na Único, acho que é um estágio diferente do daqui das outras três empresas. A gente é uma empresa jovem, né? Ela tem um pouco mais de 13 anos, só que ela se reinventou nesses últimos anos. Então, ela mudou de nome, ela mudou de foco de produto e com isso o ABM hoje é uma estratégia bastante nova. Ela tem um pouco mais de um ano que a gente começou a trabalhar com o ABM e isso focado no nosso principal produto. A gente ainda nem faz ABM para todos os produtos, só para a plataforma principal. Iniciou a dor que nós tínhamos de não conhecer os nossos clientes. E aí, esse desafio foi dado para a área de marketing através do ABM de fazer o trabalho do básico do zero mesmo. desde mapear quem são esses clientes, quais são os contatos-chave, quem que são os influenciadores, quem que são os decisores, quais eram as dores daquele setor que o nosso produto poderia endereçar. Então, foi feito um trabalho durante 2021 de entender nossos principais clientes que a gente começou a focar em 10, hoje são 30, todos enterprise, onde alguns já são clientes e outros ainda não, que a gente fez esse trabalho de base mesmo. Então, brinco que ainda estamos fazendo feijão com arroz. E aí, emendando com a segunda pergunta de vendas e marketing, tem sido uma bastante sinergia, porque, por curiosidade, a equipe de ABM acabou se estruturando até antes da área de strategic accounts, que é quem a gente serve. Então, quando essas pessoas foram entrando na companhia, já existia um trabalho prévio sobre aquelas contas que eles iam trabalhar. Então, eles até falavam que se surpreendiam por uma empresa, uma startup que está escalando, que é nova no mercado, que ainda não é conhecida, já tinham um trabalho de um mapeamento estratégico já feito pela área de marketing e ficaram bastante contentes com tudo que a gente estava entregando. Então, está no começo, mas a parte boa é que isso a gente está construindo junto com a equipe de vendas e até começamos isso antes deles. E a nossa curadoria aqui, gente, é feita a dedo, tá? Porque essa diferença em momentos diferentes das empresas e de maturidade diferente é importante até para que a nossa audiência se reconheça e possa aprender um pouquinho com cada um de vocês. Mas legal, eu vou começar a nossa segunda rodada que aí a gente quer fazer uma pergunta específica com o contexto de cada uma das empresas. Vou começar com você, Fernando. Dentro do estudo aqui que a gente está usando como uma das referências para esse nosso evento, eles utilizaram um termo que para a gente chamou bastante atenção que foi o seguinte, a retenção é a nova aquisição. Embora muitos programas de ABM ainda usem geração de lead como um indicador de sucesso, um fato curioso identificado por essa pesquisa da Terminus foi o aumento do percentual de entrevistados que citaram a retenção de clientes como uma das metas do seu programa ABM. Então de 14% em 2019 subiu para 61% em 2020, foi uma mudança bastante significativa. Eu quero abordar esse aspecto com você porque além de investir em ABM a gente sabe, o Zendesk também é uma solução que propõe, aí usando aqui um termo de vocês, fazer milhões de clientes se sentirem únicos. Certo? Então portanto tem esse DNA da personalização e do bom atendimento para manter e ou aumentar a receita. Então conta para a gente Fernando, como é que vocês olham para esse assunto da porta para dentro e da porta para fora, ou seja, como usuários e como também fornecedores do mercado. Muito legal a pergunta, Gabi. E ela está relacionada, inclusive recentemente a gente lançou a quarta edição da pesquisa CX Trends. É uma pesquisa anual que a Zendesk faz abordando dados de quase 100 mil clientes e a gente trouxe informações muito interessantes, principalmente que ela foi feita nesse período de pandemia. Uma delas é entender que o grau de exigência dos consumidores nesse período ele aumentou. Ao invés deles relevarem mais, muito pelo contrário, ele espera ser atendido de forma mais eficiente, mais rápida e que seu problema seja resolvido de forma efetiva e pontual. E esses clientes, quando têm uma experiência positiva, eles têm uma tendência muito maior de voltarem a fazer negócio da empresa e recomendarem ela. Por isso que entra muito nessa parte de retenção, a parte de experiência, de atendimento e como que você pode proporcionar essa experiência. E aí entra a tecnologia para permitir que você consiga fazer uma personalização em escala. E aí você consegue entrar com a tecnologia, você consegue entrar com os chatbots que eles são aceitos também e essa pesquisa ela demonstra que a maioria dos clientes ele aceita e ele quer interagir com a tecnologia para problemas mais simples, mais pontuais, onde você usa inteligência artificial complementando esse trabalho e até o momento que você precisa de uma interação humana. E aí você consegue dar um atendimento individualizado para esse cliente de uma forma personalizada. E o mais importante também, quando você entrou na pandemia, a gente trouxe diferentes gerações para o ambiente digital. E até gerações que não estavam acostumadas a lidar e interagir com as marcas e com as empresas nesse ambiente. E aí é importante que você consiga ter uma única visão do cliente independente do canal que ele vai interagir. E esse é um outro fator importante que a gente faz uso dessa tecnologia. Para independente do canal onde ele vá ter essa conversa, seja uma rede social, seja através de um serviço de mensagens, o canal que for o atendente que vai falar ou a pessoa que vai interagir tem uma visão única de todos aqueles problemas. Sabe aquele velho conhecido de quando você liga ou tenta entrar em contato com o atendimento e você tem que contar a mesma história e te transferem várias vezes? É justamente esse o ponto que a tecnologia ela consegue ajudar. Então, isso acontece com os nossos produtos da porta para fora e também acontece dentro da empresa. Como a gente se estrutura, como a gente centraliza as informações e o conhecimento do cliente. Hoje, dentro do próprio marketing, a gente tem uma área de pesquisa onde ela trabalha com cada uma das contas, mapeando todos os dados, os contatos, quais são as soluções já existentes e inclusive identificando qual que é a propensão para uma nova tecnologia que seja adequada para aquele cliente. Então, você juntando essas tecnologias e as disciplinas dentro do marketing, você consegue fazer um mix entre a tecnologia e como você atua da porta para fora e ao mesmo tempo da porta para dentro e permitindo também oferecer ferramenta para que esses clientes atuem da mesma maneira. Sinergia é super importante, Fernando. Super obrigada. Eu vou passar a palavra para a Carla. Você já até comentou um pouquinho da NTT, né, Carla? Como a sexta maior provedora de serviços de tecnologia do mundo, do ponto de vista de soluções, o portfólio da NTT é enorme, né, Carla? Gigante. Só no site de vocês eu encontrei cerca de 12 frentes de trabalho ali que vão dar automação às tecnologias emergentes. Então, dado esse contexto, a gente pode afirmar aqui sem muito medo de errar que só uma só conta estratégica pode ser um oceano de oportunidades, né, para a NTT. Nesse sentido, eu gostaria de saber como é que vocês exploram as estratégias de relacionamento e influência com diferentes pontos focais dentro da organização. O Fernando falou tão bem, né, dessa importância do mapeamento dos pontos focais. Então, eu queria saber como é que vocês exploram isso lá na NTT e o que vocês têm feito em termos de melhores práticas que possam servir aqui de recomendação para a nossa audiência. Tá certo, vamos lá. A gente tem um modelo de atuação dentro do cliente porque a gente trabalha com contas muito grandes, contas enterprise. Então, normalmente, tem um sócio responsável por cada conta estratégica. E esse sócio, ele lidera dentro desta conta um número interessante ou importante de equipes multidisciplinares que têm contato desde a área financeira, marketing, porque a NTT Data, como você já disse, a gente tem um portfólio grande de ofertas e soluções. Só que, e essas equipes, o mais importante, qual é o objetivo de negócio dentro desse cliente em cada uma dessas áreas? Então, essas equipes trabalham com foco no desenvolvimento do relacionamento e, mais importante, conhecendo quais as necessidades específicas de cada um deles. E o nosso time de marketing trabalha em conjunto fornecendo todo um portfólio de conteúdo, porque, nesse aspecto do Key Account Based Marketing, a gente trabalha muito desde o marketing preocupado com o nosso interlocutor. Por exemplo, a gente está fornecendo uma oferta de inovação dentro de um determinado cliente e tem o executivo que toma a decisão de compra, só que, hoje em dia, as decisões de compra é um colegiado, nunca parte só do nível mais alto. Então, essa informação, ela tem que ser disseminada nos diversos níveis e o consumo dessa informação é diferente. Por exemplo, o técnico que ama a tecnologia, ele quer saber por que é essa proposta de inovação que a NTT Data está trazendo, como ele vai implantar, se é uma coisa que é nova, ele gosta de aprender e o executivo vai pensar o que que isso vai, qual o benefício estratégico que essa solução vai me ofertar. Como que isso me ajuda a posicionar estrategicamente junto aos meus competidores, por exemplo. Então, são objetivos diferentes que desde o nosso lado a gente tem que entender e fazer essa oferta. Perfeito. Muito bem. Lu, eu vi uma entrevista sua em setembro do ano passado onde você abordava o conceito que você falou aqui inclusive de Modern Marketing e você definiu como uma forma coordenada de conectar pessoas, processos e ferramentas, tecnologia, escutando e respondendo a necessidade do cliente dentro de uma jornada. O que que eu achei curioso, né? Porque tem tudo a ver com a ABM e na verdade agora descobri que é o programa de ABM de vocês, que tem se consolidado bastante aqui na pandemia, enfim, a gente sabe que por conta da pandemia sacudiu aí a forma da gente fazer as coisas. Então, eu queria saber como é que você enxerga essa conexão do conceito que vocês utilizam lá e como é possível adotar essas estratégias na prática, né? Porque como você já está com o programa correndo há sete anos, para quem está começando muitas vezes pode parecer muito distante. Então, se você puder trazer um pouquinho da experiência de vocês na prática, acho que vai ajudar, legal. Legal, vou tentar simplificar alguma coisa muito complexa. Até estava escutando o Fernando, meu Deus do céu, como que eu fecho essa matriz dessa conversa dentro do que a gente tem? Deixa eu tentar primeiro, acho que eu vou partir do princípio da abrangência que a Microsoft atende, né? E aí, Gabi, acho que assim, a gente primeiro falando dentro da pirâmide, pensando em segmentos, a gente atende desde as big accounts, ou como a Carla colocou, que são as key accounts, até empresas pequenas. A gente tem numa outra vertical as indústrias e a audiência, que acho que a Carla trouxe super bem, né? A gente já fala desde uma área de marketing até a gente fala de uma audiência extremamente técnica, um desenvolvedor, um CFO, um líder de RH e assim por diante. quando a gente olha para a estrutura desse programa, para a evolução do programa do Modern Marketing e Modern Sales na Microsoft, eu gosto de dizer que esse conceito, e eu simplesmente coloquei na fala ali o que é o conceito que a gente tem global, tá? Essa história das pessoas no centro, ferramentas e processos a todo momento trabalhando junto. Acho que a primeira delas que me vem na cabeça para compartilhar é como estruturar toda a parte de conteúdo. Ela é a essência disso. Fernando falou, né? Quando a gente coloca a pessoa no centro, o que ela quer consumir? Cada vez mais é sobre o que ela quer e não sobre o que a empresa empurra para fora. Então, acho que essa é uma primeira, um insight, assim, muito importante. Quais são as suas prioridades? A gente na Microsoft tem só de largada 32 prioridades de go to market. Então, ela por si só já se fala de uma capilaridade enorme e aí sim a gente cruza segmento, indústria e audiência dentro disso. Então, a gente tem essa questão do quê e o formato. E aí vem um pouco a história de diversidade e inclusão. Eu gosto de learning on the job. Eu gosto de aprender com os outros. Mas, de repente, o Fernando tem um aspecto que ele fala, puxa, eu sou um self-learning. Eu gosto de aprender através de podcast. A Carla ou a Débora vão falar assim, eu quero ler white paper porque eu sou uma pessoa mais profunda. Então, é este conteúdo, a estratégia, que tipo de formato para que a pessoa possa consumir do jeito que ela quer. E eu gosto de trazer o último elemento que nem vou entrar aqui tecnicamente no conceito, que é a parte de banco de dados, que acho que até a Débora se falou, que é o estágio que vocês estão de definir quais contas vão se atacar, como estruturar essa parte de data lake, etc. Mas eu acho que aí a estratégia de marketing dizem o seguinte, toda e qualquer ação que eu fizer tem que aumentar o número de contatos nessa base. Então, eu vou pegar por esse viés. Então, todas as engines, todos os mecanismos de marketing que a gente tem hoje olham para essa perspectiva. Se eu for patrocinar um evento, se eu for fazer uma campanha de digital ou se eu for fazer um podcast, é como que eu capturo essas pessoas para jogar dentro desse banco de dados, dentro desse data lake. Essa é a riqueza da informação. A partir do momento que você me deu permissão, Gabi, de que deu o consentimento de determinado tema em determinado formato, eu começo a entender quem é você. E aí eu te jogo dentro dessas jornadas. A gente chama na Microsoft em inglês de Nurture, que é a nutrição. O que é a nutrição? Eu tenho réguas de conteúdo, lembra, com determinados diversos go-to-markets em vários tipos de formato, eu empurro a Gabi dentro dessa régua no momento dela, como ela quer consumir, de que forma ela quer consumir. Isso é o scoring, acho que tem algumas pessoas que já têm falado muito disso, o Fê falou muito de ferramenta deles, a gente com CRM também, mas assim, esse score, é essa pontuação que cada contato não é a conta, é cada contato faz com que ele receba os conteúdos. A soma desses contatos naquela conta faz com que vire o que a gente chama de marketing site para a equipe de vendas. Aí é onde a gente está no último estágio dessa V2 que eu falei, que é quanto é personificado isso, dado que a gente pega toda a parte da pirâmide de indústria e de segmento. A gente começa a dizer o seguinte, esse insight para a pessoa de vendas, ela vai olhar o momento da conta, ver quais foram as interações e ela pode entrar e aí é esse segundo passo, aí sim ela vai ver o seguinte, pessoa de contato X, eu vi que na tua equipe tem pessoas consumindo determinado produto e eu estou aqui mandando um material para você personalizado para a sua necessidade. Então já é onde a gente fala de modern sales, que aí sim ele pega toda a informação que eu pude prover como marketing e ele usa isso já personificando, personalizando para aquele contato dele com o material. É uma continuidade da ferramenta de marketing. E aí tem todos os dashes maravilhosos que eu tenho o privilégio de ter estando numa Microsoft, né Gabi? Acho que você estava preocupada de traduzir, acho que deu para traduzir bem, acho que virou assim meio que referência das pessoas, falar um dia eu quero chegar lá, mas a gente pode começar devagarinho, né Débora? E aí para a gente encerrar, gente, passa tão rápido que eu já estou indo para a minha última pergunta aqui e eu vou falar com a Débora sobre um assunto que surgiu no outro painel que o Daniel falou sobre a importância da gente falar sobre as pessoas também. Então cultura é um tema importante porque ela permeia também todas essas ações, né? A forma como a gente entrega as nossas ações precisa estar permeado pela cultura e a informação que a gente tem, Débora, é que você foi responsável então por implementar a estratégia de ABM da Único que já, você comentou que são 13 anos de história, não é mais exatamente uma startup mas continua com esse DNA de crescimento rápido e escalável tanto que em 2021 a empresa se tornou unicórnio e segue expandindo suas operações, né? E pesquisando mais sobre a empresa a gente descobriu que agir com ousadia é um dos princípios da cultura da Único. Como essa sessão também quer abordar aspectos da criatividade te pergunto, Débora você considera o programa de ABM da Único ousado? Por quê? Como é que vocês buscaram incorporar aspectos da cultura ao programa e engajar todas as áreas relevantes que já foram citadas aqui marketing, vendas, CES, enfim pode dividir com a gente alguns exemplos? Pensando que a gente está hoje numa empresa que está escalando ela está num momento que os últimos dois anos triplicou de tamanho às vezes a venda vai mais rápido do que você consegue se preparar e quando a gente decidiu implementar a estratégia de ABM a grande dificuldade é porque é um produto novo então a gente nosso carro-chefe que é a autenticação de identidade através da biometria facial uma coisa nova foi escalada agora durante a pandemia onde as pessoas não podiam mais sair das suas casas e por outro lado também a Único mudou de nome no final de 2020 ela chamava-se acesso digital virou Único então a gente tinha dois desafios primeiro uma marca que ainda não é conhecida e depois um produto que ainda não tem um product fit claro para o mercado então a gente teve que muitas coisas tomar muitas assumptions porque não tinha informação não tem informações sobre identidade digital quantas transações existem que o meu produto pode endereçar aquela dor então a gente falou olha vamos partir do que a gente sabe de entrevistas com clientes de informações resistentes no mercado para começar precisa começar e aí eu acho que a gente sempre fala e começa e vai aprendendo eu acho que muitas coisas da startup a gente não espera coisas muito prontas de mercado para isso acontecer então foi todo um esforço do time de montar toda essa inteligência sobre entender os mercados que a gente estava atuando onde o nosso produto tinha fit com uma área de marketing que ainda estava se estruturando a parte do marketing eu não recebia isso ainda pronto então foi a ousadia de começar uma área sendo que as outras ainda estavam se organizando e se mostrou super efetivo eu acho que hoje a área de strategic accounts que a gente serve como eu comentei antes ela fala que nós somos imprescindíveis para o negócio e aí tem uma coisa de empresa de dono de startup o nosso fundador o Diego quando eu fui montar a área ele falou olha Débora eu vou medir seu sucesso quando vendas me falar que não vive sem você e foi exatamente isso que aconteceu então quando terminou ano passado até num dos nossos eventos internos ele falou olha hoje a gente tem uma área de marketing uma área de account base marketing que sim é importante é imprescindível para o negócio e para vendas então acho que está a ousadia aí de começar sem esperar que o resto esteja pronto e funcionando sem esperar que as informações cheguem e regaçar a manga e começar a montar o nosso modelo eu fui buscar também empresas do nosso estágio que fazem ABM não tem a maioria já está já no estágio de tamanho de empresa entendimento do negócio um pouco acima do nosso então acho que a ousadia está começar sem saber ainda muito como mas a gente começou e está aprendendo aí na jornada aprendendo errando mas escuto aqui algumas pontos que a gente já faz lá e fala nossa então a gente está no caminho certo então foi assim que essa história começou há um ano na de ABM e na Único perfeito está vendo tem que ter os extremos também para a gente poder transmitir essa mensagem com muito ou pouco investimento dá para fazer então eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje vou ter que encerrar infelizmente por causa do nosso tempo mas agradeço demais a participação de vocês foi muito importante viu obrigada obrigado prazer depois de contribuições tão valiosas de executivos e executivas de marketing sobre estratégias ABM espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu afinal diante do cenário político econômico e social complexo que devemos continuar enfrentando aqui no Brasil ter alternativas para continuar contribuindo com o crescimento dos nossos negócios é sempre um bom plano não é mesmo não importa em que estágio de maturidade seu programa ABM está mesmo se você estiver começando agora lembre-se que o retorno é a médio prazo portanto quanto antes você colocar a mão na massa antes poderá acolher esses resultados e nós da HICM Management ficaremos muito felizes se soubermos que esse conteúdo foi útil ou se pudermos ajudar você de alguma outra forma então que tal deixar um feedback aí nos comentários ou então mandar um e-mail pra gabi.teco arroba revista hicm.com.br a gente vai adorar receber notícias suas quero terminar agradecendo todos os nossos convidados e também ao Learning Village por abrir as portas desse espaço lindo e é claro agradecer você que nos acompanhou até aqui obrigada pela companhia e vejo você na próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto